O Osvaldo, que é do Movimento dos Trabalhadores de Cultura, não é isso, o MTC? Não é isso? Eu vejo que a palavra proporcional ainda não está chegando a quem manda no dinheiro da cultura. Tem muita gente que está lá em cima que não sabe o que é proporcional. E tem que ter a distribuição proporcional, sim, sim, porque senão não é democracia, não é justiça. Uma coisa que a gente não pode esquecer é uma frase simples, é do Claudinei, que a cultura é a cesta básica da condição humana, uma das coisas mais lindas que eu vi nos últimos tempos. Eu queria dizer o seguinte, onde há cultura, a paz também reina. Onde há cultura, a paz reina. E por que eu estou falando isso? Eu vou trazer o exemplo, eu sempre trago o exemplo da minha vida. Quando a gente começou a fazer a construção, a gente não, porque eu não fiz a construção de nada lá, da Vila Olímpica da Mangueira, que foi feita a escola de Samba Mangueira do Amanhã, a gente percebeu que muita criança que, de repente, era aviãozinho do tráfico, esses aviãozinhos sumiram, porque as crianças começaram a querer estudar mais, porque só quem tem o boletim com conceito bom é que podia desfilar na escola. Então, foi uma forma de você fazer com que as crianças se interessassem. Mas não era só para desfilar, sabe, lá na Sapucaí, era para fazer outras coisas também. Muitas ações afirmativas foram feitas na comunidade da Mangueira a partir do momento que você colocou a cultura lá dentro. E tem gente que pensa que cultura é uma coisa supérflua. Eu acho que todo mundo que teve o acesso, o ensino, ou da música, ou do teatro, ou da dança, ou do circo, ou da, enfim, da arte em geral, essas pessoas foram pessoas que tiveram um favorecimento na sua vida. Uma outra questão que a gente quer dizer aqui é que eu também não entendo essa questão de editais. Qual é o critério que é usado para que as pessoas possam ter acesso? Porque eu conheço um monte de gente em São Paulo, eu estou falando aqui da capital, porque é onde eu tenho mais acesso, que mora lá na periferia, que é lá do Fundão da Leste, do Fundão da Sul. Eu já vi os projetos dessas pessoas, são projetos perfeitos, projetos lindíssimos, importantíssimos, e que nunca receberam respostas. Eu queria saber o critério, como é que é isso aí? Porque quando o Valério fala desse fundo, falou de uma forma fantástica do que vai acontecer em Osasco, o meu coração se encheu de esperança, Valério, sabe por quê? Eu espero que aconteça, vou explicar a você por quê. Quando foi criada a Secretaria da Igualdade Racial, que tem status de ministério, eu ouvi a ministra Matilde dizer que em todos os estados brasileiros, nós teríamos uma Secretaria da Igualdade Racial e teríamos acesso para tudo, todo mundo ia reivindicar, todo mundo ia denunciar, e seria uma beleza. Eu imaginei o Brasil inteiro com secretarias da promoção e da igualdade racial. Eu estou esperando até hoje, porque não aconteceu. Porque eu acho que o que está acontecendo com o povo, às vezes, as pessoas pegam o microfone ali e você percebe um pouco de indignação, um pouco de revolta na fala, e as pessoas acham, poxa, o fulano é radical, o fulano está sendo agressivo. Não é não, é a falta de paciência. Ninguém tolera mais esperar. Deus não espera. Ninguém aguenta mais esperar. Porque quando vêm os projetos, e isso eu estou falando independente de questão partidária, porque eu sou do PCdoB, sempre me dê com o pessoal do Partido dos Trabalhadores, e o Pedro sabe disso, e aqui dentro da Assembleia eu falo com deputados de todas as siglas partidárias. Por quê? Porque eu quero que todas essas reivindicações que eu ouço aqui, e que algum dia eu transformar em projeto, eu quero ter o voto de todos eles, para a gente poder depois conseguir também o apoio do governo. Porque é o executivo que vai dizer sim ou não. Então não adianta eu fazer uma coisa maravilhosa se eu não tiver a cooperação e a parceria dos outros. Então não dá para a gente só ficar brigando, 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 e não conseguir nada para o povo que colocou a gente aqui. Fica uma coisa meio complicada. Então a gente espera, porque Osasco, no momento, para mim, é o exemplo do Brasil. Vai ser o exemplo desse país. Um país que tem cultura em qualquer canto que você vá, seja lá na pontinha do Amapá, seja lá no Chuí, tem gente que faz arte. Eu nunca vi um país tão rico em arte como esse país, essa República Federativa, chamada Brasil. que é fantástica. As pessoas têm criatividade, as pessoas fazem tudo, as pessoas têm vigor, as pessoas são felizes, são bonitas, mas acontece que não dá mais para a gente pautar o Brasil com o jogo que vai ter logo mais, que a mídia toda fala, que vai jogar a seleção, ou então o carnaval. E fica essas duas coisas, carnaval e futebol. E a cultura da gente? Como é que faz? Para onde ela vai? Como é que isso vai ser feito? Entendeu? Então, para terminar, para terminar, eu quero dizer que eu agradeço muito a Deus o fato de ter sido convocada para fazer parte dessa Comissão de Educação e Cultura. Sou presidida por um parlamentar da maior seriedade, da maior transparência. Os outros companheiros que estão aqui também têm essa finalidade. Agora, é preciso que o Brasil entenda de uma vez por todas que nem tudo nesse país pode ser pautado pelo povo da novela, pelo povo do comercial, pelo povo dos programas de variedades à tarde, entendeu? Pelas revistas das celebridades famosas, porque quem não sai nisso, quem não entra num programa desse, quem não tem essa oportunidade, simplesmente não recebe incentivo que tem direito e merecimento. E a gente tem que acabar com essa injustiça. Nós estamos aqui para cumprir essa missão. Galera, muito obrigada por tudo que você nos deu. Agora, eu espero realmente, realmente, de verdade, que o Ministério da Cultura faça tudo isso que tem aí. Eu quero ver esse fundo e quero ver os conselhos e que os conselhos sejam paritários e que a sociedade civil possa participar, porque aí vai ser lindo. O povo precisa vir para o empoderamento desse país. Obrigado, Leci Brandão. Olha, quero, só para registrar, o nosso vice-presidente, deputado Ari Fosse, ele está registrando aqui a ausência por tratamento, motivo de tratamento de saúde. Também avisar que vai acontecer o Fórum sobre Políticas Públicas para a Cultura Voltadas para o Interior e Litoral do Estado em Hortolândia, nos dias 15 e 16 de dezembro. Tem alguém de Hortolândia? Pode levantar a mão? Então, quem quiser mais informação, principalmente o pessoal dos municípios, procurar a... Elayne. Obrigado. Roberta. Então, vai ter esse fórum lá, muito legal.